E antes de passar por quem tentar, eu quero dizer que pra mim, é um dos sonhos, uma vontade, um desejo realizado. Eu falei isso pra ele, e eu falei que eu falo assim, eu não falo pra todo mundo que me conhece da igreja, sabe? Mas eu vejo os vídeos dele há muito tempo na internet, eu falei, meu irmão, homem difícil de se enxergar, por causa da agenda, da correria! E aí eu tive a oportunidade de chegar até o Cleita, através de amigos em comum, eu cheguei também até o, qual o nome do irmão? Adriel, e o Cleita tá lá em casa, e pra mim isso é uma honra, uma alegria, esse homem é um homem de Deus. Vamos, Cleiton, contigo amigo! E outro igual não é, vai! Se não cantar, eu vou aí, tô avisando Não sei se isso aqui te alegra, tá? Mas ele está aqui, tem glória dele aqui E tudo que é mentira E ele está aqui Mal, tem que cair Irão reconhecer Que só há um Deus, hein? Meus músicos, vem no ciminóvel, hein? Vambora? Aqui, ó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Existe o meu no céu Vai! Não, não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer O enfim Ah, deixa eu falar isso aqui pra você, ó Quem é luta sem lutar Quem se aluta e faz Quem é o Senhor do Rio de Janeiro e do Brasil Deus de... Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Quando Deus quer fazer Quando manda Faz A nuvem descer Faz a água estupir Ele sempre resolve O seu brevo é capaz De parar o trovão Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Sou adorador É, eu já decidi já Ninguém vai me calar Adorarei Está aí Quando chegar ali no céu Meu pai Ninguém vai me calar Adorarei Quando chegar ali no céu Adorarei 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 É, eu podia ser triste Nunca vi meu pai Nunca vi minha mãe Não pude ver Não pude ver meu amigo Que Deus me deu De presente Hoje As vezes As vezes colega Dá problema Porque a gente Que arruma Amigo É Deus que dá É Deus que dá Não pude ver Não posso ver Não posso ver os meus amigos Mas quando a trombeta tocar Vou ver o rei Vou ver o rei Quando a trombeta tocar Eu vou ver o rei Amor Ah, eu tô sentindo Deus aqui Vou ver o rei Quando a trombeta Vou ver o rei Faz silêncio Quem não vai ver o rei Deixa de dar glória Quem não vai ver o rei Quem vai ver o rei Abra a boca e glorifica 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 Como é que é o nome do rei? Elohim Ele Ele te amou Que levanta desse chão Elohim Adora o nome Faz a morte E vira Tudo tem Meu batera Vem comigo aqui Isso aqui é meu prazer Vem Pode vir Isso Bom Vem comigo E aí Os brasileiros vão entender Quer ver? Vai! É todo dia mesmo a cama Mas eu declaro que chegava Você desce vento Se afurda do inimigo Quando eu disse Levanta Deus ordena antes o poder Foi ungido, foi remido e separado E reinar Sabe por que vai dar tudo certo? Pastor Leonardo Salles Tem um segredo Deus vai na frente A gente vai atrás E Ele vai na frente Quebrando as... Não há como o nosso Deus Pastor Acaxa Tá na frente E tu trouxe estragas Ele vai na frente Resaltou Eita Faz a morte vira Pra tudo tem Faz de ti um campeão Ah, campeão 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 Vem ser Deus dá Campeão Vem ser A gente vai na frente A gente vai na frente É o que vai na frente A gente vai na frente Campeão Vem ser Deus tá Campeão Vem ser Esta peca de Valor Adorar é o que você Nada pode calar A voz do que? A voz do que? Breve virar Vai Eu quero estar além de tudo Eu não Eu vou guardar a Prefiro andar em Pra ver a face do Deus E adorar na Receita Do todo poder E pra onde O pai vai nos levar Fala pro irmão do lado Diga assim Pode esquecer Porque lá Não tem Mate Triste Triste Nunca Ah, pode esquecer Nunca Ah, que som Nunca Vai ficar Triste Ah Matarro Nunca Mais Jesus já me levou por vinte e três nações do mundo Eu não pude ver nada em nenhuma delas Pastor Renan Mas se você perguntar pra mim Cleito, o que é depressão? Eu só conheço de ouvir falar Como é que eu vou ser depressivo? Depois do três, vem no Fá maior Vem em cima Se naquele grande dia Um, dois, três Vem Verei o grande rio da vida Pode vir meus músicos, vem Claro como o piscão Verei a face Agora sim Não há terra Mas noite ali Pode vir nos pratos Nos pratos Aê Tenho Verei os E Carra Carra Faz um si maior pra mim aí Faz um dozinho pra nós As nações É Nações Andarão Andarão Na sua luz E lá E lá As portas Que jaspe ao seu Muro Tó Muro Tó Isso Além É Além do rio Azul Faz um dozinho pra mim Faz um favorzinho pra mim Vem cá Vem cá Vem cá Pastor Léo Faz uma gentileza só Eu vou sentar Só um favor Faz silêncio Quem vai ficar É maior Só da glória Quem vai subir Silêncio Quem fica Silêncio Quem fica Silêncio Quem fica Silêncio Quem fica Da glória Quem sobe Da glória Quem sobe Da glória É Da glória Quem sobe 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 Silêncio Quem fica Silêncio Quem fica Silêncio Quem fica Papai vai tomar toda esta casa agora Eu estou azeitado Eu estou sentindo graça de papai aqui Eu estou sentindo a presença Eu estou sentindo a presença Eu estou sentindo a presença Os músicos sobem 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 Um minuto de silêncio Para quem vai ficar Silêncio quem perdeu a esperança Silêncio quem não espera Mais por ele Pastor Leonardo Se papai está na minha vida Não vai ficar um só lugar Sem receber Poder Pega Pega Com gentileza Suavizem os músicos Porque o Pai disse para mim Cleiton Dentro de um minuto de relógio Eu quero o som da resgatada Traz mais teclado Jesus vai fazer um negócio Muito lindo ali agora Pode contar 45 segundos de relógio Eu estou ouvindo passos fortes Do chão E Jesus me disse Eu estou andando a pé Neste ambiente Eu estou andando a pé E vou batizar alguém Com meu espírito Agora Vou renovar alguém Agora Vou encher alguém Agora Vou renovar alguém O idioma da língua portuguesa Vai embora deste ambiente agora Vai embora deste ambiente agora O idioma do céu Vem barrendo Vem barrendo Vem barrendo esta casa Músicos Sobe Sobe Eu já vou terminar Mas na era do compartilhamento Fica de dois em dois Diga para ela Ou para ele Eu só vou te soltar Depois que Jesus Encher nós dois de poder Alguém vai marchar Dá para o pai Alguém vai marchando Até o inquérito A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vem se enche Enche, 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 enche A morte onde estás Ele venceu pra ser em mim Pra sempre Ressuscita Porque ele Porque ele Depois Segura 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 Olha aqui pra mim Pedro estava tentando pescar a noite toda Ferramenta boa Rede boa Pedro era conhecedor De quando o mar dava pra peixe E quando não dava E Pedro juntou tudo Que podia juntar Deu tudo errado Aí eu aprendo Não adianta Ter conhecimento E nem ser profissional Se você não Se você não estiver acompanhado Com o dono do cardubio Pela manhã Estava todo mundo Procurando Barquinho cheio E Jesus passava E Jesus passava pelos barquinhos cheios E disse Esse aqui não dá 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 Mas quando ele encontra Um barquinho vazio Ele para e diz É nesse aqui que eu vou ficar Meu Deus Sabe o que Deus está mandando ele dizer Não se assuste não Quem te chamou foi o dono do cardubio Ele cuida domingo Cuida segunda Cuida na terça Cuida na quarta Cuida na quinta Cuida no sábado Ele cuida em janeiro Ele cuida em fevereiro Ele cuida em março Ele cuida em abril Ele cuida em maio E vai cuidando da terra E Deus disse pra mim Fala pra ele Que eu sou o dono do cardubio Muitas vezes Deus não te dá peixe na mão Mas Deus te dá direção Porque direção vale mais Do que peixe na mão E o dono do cardubio Me disse Para os peixes Pula pra dentro E quando Pedro jogou a rede Do lado direito Eu disse que Jesus é o dono de quem? Do cardubio Dono de quem? Quando ele joga a rede Do lado direito Olha o Pedro jogando a rede A ordem Pastor Renan Lopes Para os peixes era só uma Pula pra dentro Pula pra dentro E o peixe obedecia Pula pra dentro E o peixe obedecia Pula pra dentro E o peixe obedecia Eu já vou sentar Eu só preciso entregar Eu não sei quando eu vou voltar E Deus disse pra mim Fala pra ele Que Pedro entendeu em tempo Que era tempo de repartir E alguém um dia Um dia te disse assim Você precisa se controlar mais Você precisa fechar mais um pouco Essa tua mão É mentira? Não se for mentira Você precisa pisar um pouco O pé no freio Tem gente que não entende Por que que Deus coloca pessoas assim Do teu lado E Deus disse pra mim Fala pra ele Que quem reparte Não prova do naufrágio Alguém não entende E diz assim Estão querendo tirar dele Não é não É que eu te coloquei Para repartir E digo Quanto mais levam Mais eu lhe dou Quanto mais levam Mais eu lhe dou Quanto mais E Deus disse pra mim Essa fatura tem prazo, tá? Essa fatura Enquanto tu estiveres comigo E eu contigo Vai ter pra Pedro E vai ter pra João E vai ter pra Pedro E vai ter pra João Vai ter pra Pedro E vai ter pra João Vai ter pra Pedro E vai ter pra João Eu vou sentar agora Mas um dia Alguém olhou pra você E disse Olha ele lá É apenas um lavador de rede Mas assim te diz o Senhor Quem te viu lavando o rei Vai te ver tentando contar os peixes E como sinal de que falo contigo agora Dê as mãos um para os outros Eu não vou gritar Eu não vou fazer nada O Espírito da Graça me disse Cleiton Dentro de 45 segundos Aonde houver um contador de peixe A minha unção vai começar a tomar Agora Lavador de rede Não vai entender o que está acontecendo aqui Isso é só pra contador de peixe 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 Vê se do teu lado tem um lavador de rede Ou se tem um contador de peixe Se tiver contador de peixe Não vai aguentar Contador de peixe Não vai ser Abre a boca pra adorar a Deus por um minuto Abre a boca pra adorar a Deus por um minuto Unimi calabara Choreba calabandara Galaxéia